Música 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 da marcação do presidente João Pedro, parece que não está em estado a suficientes para poder ter o andamento do presidente João Pedro e o que é certo é que depois do presidente João Pedro... GOL DO RÉCOLA! É GOL DO RÉCOLA! E um GOL DO OUTRO MUNDO, Ricardo Doura! É GOL DO RÉCOLA! 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 Você estava na direita... Nela às alturas, mas esta principalmente o Regla a fazer um zero, quando curiosamente o Montalegre, aqui os recuperávamos um dos mais, em termos aquilo que seria o meio de jogo e o Regla estava a fazer o primeiro e que está passando. Vamos ver o que é que isto vai e que isto vai fazer de alguma forma e a falta de triangulações... Seria, de facto, um grande balde de águia fria os muitos adeptos do Montalegre vieram aqui para fechar outros... que saírem aqui pelo Montalegro, rotada para a primeira vez que acontece. E a primeira vez que acontece, e dentro do futebol ofensivo, que é que aquela posição deveria ser ocupada no sentido de... Olha o Montalegro ao lado! Que frio! Foi que falta a Luís Quilho Carvalhal entrar neste meio campo do Montalegro. Muito bem Leonel Costa, muito bem este central, muito bem também o lateral, e agora aqui um bom remato ao lado. Um bom remato, até que inflexa, sabe? Até que o Fichiquinho subiu. Lançamento na direita do ataque para a equipa do Rego. Lançamento já feito, vai no quarto do Marco Guerra, depois João Pedro atira ali, de qualquer maneira pronto, e acaba a primeira parte. Final dos primeiros 45 minutos. Concentrou muito minutos a partir de 45 minutos dos 60 minutos. A gente está em tudo isso para o Rego. O que é que está a entrar? 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 Miguel com o número 7 a entrar no regra, sai Marquinhos com o número 6 aos 52 minutos, no Montalagre sai Márcio, entra Jaiminho, sai Márcio, entra Jaiminho no Montalagre, também aos 52 minutos, prescinde ali do lateral direito o Zé Manoel Naviá. Começa já a jogar os seus tronfos para esta etapa que é o comentário do jogo, exatamente, sai mesmo Chiquinho, sai Chiquinho Carvalhal, sai Chiquinho entre Bruno Santos. E vai entrar também o PTT. E vai entrar também o PTT e a equipa do Montalagre, o Montalagre já a esgotar as substituições, sai Fidalgo, entra PTT, é sempre a substituição clássica, o PTT vai jogar exatamente no mesmo lugar do Jorge Fidalgo. É acusar certamente o Montalagre que estava a tomar conta da partida, é ver vamos, se ainda há estofo para o Montalagre de lá chegar, mas a jogar com 10, e a jogar com 10, e com um nervosismo que se dá aqui, está lá, no estádio. Vamos lá ver se é nesta que o Montalagre empata, livre perigosíssimo para a equipa do Montalagre, o Montalagre joga com 10, mas foi expulsejar, dá o problema direto, olha o livre vai ser batido para o PTT, atirou, defende Cabreca, grande defesa, a defesa de Cabreca, a livre do PTT, grande defesa de Cabreca a evitar o golo da equipa do Régua, foi ao minuto 73, ataque ao Montalagre e há a corte da defensiva do Régua. Muita gente a apoiar e que digamos que sente-se muito até inconformado e até incomodado com a exibição que fez na primeira parte. Lá vai para atacar a equipa do Montalagre, PTT, joga na direita para Palhares, lá está Palhares, dá para PTT, tem o golo nos pés, corta, ataque bem em cima do Régua do Colégio, tem quase empatado, PTT, perto do golo, esteve, teve, teve o golo nos pés, PTT, teve o golo nos pés, a desilusão no banco do Montalagre, a equipa do Montalagre está a perder aqui na Régua por 1-0, pode ser a primeira derrota do Montalagre neste campeonato. Joga a equipa do Montalagre, lá está Lionel Costa, um defesa que sobe imenso, que anda o Lionel Costa, ganha a equipa do Montalagre, agora a entrada, ele tem que ir cabelho, é perfeito, é um bocadinho. O Ouro, o Vítio, passar completamente despercebido dentro das quatro linhas, está a complicar, cada um que passa mais complica, com decisões completamente inconcebíveis. Mas atenção, não foi pelo árbitro que o Montalagre está a perder, está a perder, e atenção, o Ouro pode matar. O Miguel estava isolado, o Miguel estava isolado. Abre a Breca, lá para o recanto do Montalagre, a Breca, ela tem com muita força, cabeceia Jusco, Jusco, lá para Amarenta, atenção, Amarenta, chocada, Diogo, de pé de Diogo, rebate para a defesa do Margarês de Montalagre, lá vai Montalagre para a resposta, Palhares, joga Palhares, com o Lionel Costa, Lionel Costa, vai fazer o passe, João Pedro, atirou, e é o golo, é o golo, é o golo do Bontalagre. É o golo, 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 é o golo. E agora o Bontalagre, esta era no high spot, e é mesmo que subiu este divisão, Bontalagre. Se não os tinha ouvido, Bontalagre consta a linha de campeão João Pedro, e nada melhor do que João Pedro, o campeão da equipe da Louis Valene, e vejo que o Bontalagre, mais do que ninguém a merecer este golo, muda-se já quase no labor dos sextos, e este Bontalagre que ainda corrigiu a próxima primeira parte fez, e ainda bem que o fez, e colocou em delírio, em delírio, os golo dos Bontalagres, ao Regla, ao Regla, um balão de oxigênio para esta exibição do Bontalagre, Apesar do jogo é não treinado, mas agora seria incrível, o Regla a fazer o bairro, um a um, o resultado de que se aceita, por favor. Atenção, falta um mirante para o Ofeira, o Líbreo, o Bontalagre, o Bontalagre está a 60 sobre o terceiro campeão, o Líbreo batido, guarda a defensiva do Bontalagre. Carrega, carrega o Regla, carrega o Regla, atenção, bola para a área, e há fora de jogo. Hora de jogo, o Bontalagre, o Bontalagre do Bontalagre. E o Líbreo Costa, pede o apoio ao Alves Adeptos. O Bontalagre está a 30 segundos. O Regla a melhor viagem já a vestir do casaco. Grande inscrição do Bontalagre na segunda parte, a primeira parte dos jogados, o Bontalagre. O Bontalagre a primeira parte dos jogados, o Bontalagre, a primeira parte dos jogados. Faltam 10 minutos para o final. Aí está. Joga o Bontalagre, João Pedro. A cabecear. Um, Regla o Bontalagre. Joga a equipa do Bontalagre, João Pedro. João Pedro, João Pedro, João Pedro ainda. Faz o passo para a PTT. Aí está a PTT na direita do ataque, que as duas ganhou canto. A bola para a PTT. O árbitro da partida. É o objetivo. E assim está agora. Montalagre, campeão da Miss Andorra. Montalagre, campeão da Miss Andorra. Montalagre, campeão da Miss Andorra. Montalagre, na régua. O Montalagre conseguiu um impacto solidíssimo. O bolo do impacto. O Montalagre chegar ao minuto 92. O bolo do João Pedro. José Manuel Piaggio, técnico do Montalagre, campeão. Agora erguem João Pedro. João Pedro levantava o ar. Um grande capitão de Montalagre. Ele percorou o golo decisivo. Hoje deu um impacto na equipa do Montalagre. A conservação do João de Montalagre. Agora ali Bruno Santos. Vem aqui à bancada. Um médio da equipa do Montalagre. Bruno Santos. Vem aqui à bancada central. É o apoio. O apoio. E agora os jogadores do Montalagre. Agradeceram aos muitos alentos. José Manuel Piaggio. Cá ali. Eu estou tentando. Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! 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 Montalagre e da TV Barroso. Doutros meus parabéns. Grande temporada que fez o Montalagre. Grande, grande época que fez a equipa do Montalagre. Uma época para... Se calhar nunca mais este clube vai repetir uma época como fez esta época. Estar 26 jogos sem perder nenhum jogo não é fácil? Não. Não é nada fácil. Foi muito difícil. Foi uma época fantástica. Hoje é dia de comemorar e é um dia que provavelmente ficará para a história. É o dia mais feliz da minha vida a nível desportivo. Consegui um objetivo que no princípio da época, quando eu disse que queria subir divisão, aqui a lutar para subir divisão toda a gente. Se calhar o pessoal que anda no futebol achava-me patético, mas hoje provamos aqui e chegamos aqui à régua a 5 jornadas do fim e com 12 pontos de vantagem dá-me um certo orgulho, um certo prazer e dizer aos jogadores que fizeram uma época fantástica e agradecer-lhe e que tenham orgulho naquilo que eles conseguiram fazer, que foi fantástico. Perguntava-lhe também qual foi a receita para esta época brilhante do Montalegre. Aqui não há receitas. Outro dia um treinador que anda na alta roda de futebol disse que quem quer receitas tem que ir ao médico. Aqui não há receitas. É acreditar, é passar uma mensagem e dizer-lhes que era possível que se acreditássemos e foi aquilo que fizemos, jogamos os jogos com paixão, entregamos-nos esta causa com tudo. Não andámos a ver se dava, fomos decididos desde o primeiro jogo até ao último. Até hoje. Zabrel, já pensou agora no futuro o que é que vai acontecer na próxima época? Se continua, se não? Não, o futuro é incerto. Agora vamos terminar esta época que foi brilhante e espero que seja até ao final. Vamos ter tempo para conversar, vamos ter tempo para festejar. Mas pronto, mas acho que o momento de hoje é de festa e é de festejar toda a gente.